OASIS OSCAR Cucurruz no 3 OASIS OSCAR OASIS OSCAR OASIS OSCAR OASIS OSCAR OASIS OSCAR Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Oasis Oskar E aí 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 Ah! 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 Eeeeee! Ah! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho OASIS OSCAR 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 Bora, Bora, Bora Oh! Ah, 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 ah! E aí? Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Bora, Bora, Bora É isso aí. Ai, 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 ai... Ai, ai... O que é isso? 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 O que é isso?